A ferramenta que nós vamos agora explorar de seguida do Arcline XP Live está muito em voga no dia que correm e serve para criar imagens panorâmicas 360 graus, aumentando largamente a interatividade com os nossos clientes. Além disso, ele permite-me não só fazer essa imagem panorâmica relativamente a uma imagem, mas a várias imagens. Por exemplo, se eu estou em um determinado local e estiver a olhar de uma determinada direção, se eu clicar em um determinado ícone, eu vou para esse local e passo a ver outra panorâmica 360 graus. Este tipo de ferramenta é extremamente útil no caso dos interiores, não é o caso do modelo 3D que eu vos vou apresentar, que é um modelo de exteriores, mas se eu tivesse interiores, por exemplo, eu podia fazer uma panorâmica 360 graus de uma sala e ter, por exemplo, um botão onde eu carrego para, estando na sala, mudar para a cozinha e, por sua vez, daí mudar para outro quarto, etc. Portanto, ia conseguir criar uma visita virtual, por exemplo, ao interior de um edifício, que neste caso vamos fazer essa visita virtual, não ao interior, mas ao exterior. Portanto, eu tenho aqui o nosso modelo 3D que importamos no Arco Line XP. Reparem que aqui em baixo temos todas as nossas vistas já previamente gravadas. Portanto, eu vou recuar aqui um bocadinho para o início da rua. Portanto, vou aqui para o cruzamento desta rua e vamos criar uma panorâmica 360 graus a partir do local onde eu estou neste momento. Como é que eu faço isso? Portanto, na barra superior do Arco Line XP Live, portanto, eu tenho aqui panorama 360. Portanto, basta-me clicar neste ícone e ele aparece-me aqui, este local vazio. Para criar uma imagem de 360 graus, eu começo por criar uma pré-visualização. Portanto, eu aqui só tenho que indicar esta seta, mais, e ele vai-me criar exatamente o mesmo processo como se fosse aqui nos snapshots, portanto, todas as vistas pré-gravadas. Portanto, nos 360 graus é exatamente a mesma coisa. Portanto, isto serve para eu definir a minha localização e o ponto de partida para onde eu estou a olhar. Entretanto, eu posso, a partir desta imagem, só criar uma perspectiva 360 graus. Para isso, só tenho que clicar neste ícone que diz Generate Panorama 360 Graus Track Content. Clico aqui e ele vai-me, então, criar todas as vistas necessárias para criar esta mesma imagem de 360 graus. E vou aqui deslocar para este local. E aqui está, então, a nossa panorâmica 360 graus gravada num fecheiro com formato HTML. Reparem que ele tem uma visualização contínua. No entanto, se eu carregar no botão esquerdo do rato, eu posso ver exatamente para onde eu quero. Claro que eu não me consigo deslocar num modelo 3D, como acontece dentro do ArcLine XP Live, mas consigo visualizar o meu modelo todo de acordo com uma panorâmica 360 graus. Que mais funcionalidades é que eu tenho aqui? Portanto, eu posso me aproximar de um terminado pormenor, se eu assim o desejar. Portanto, eu sinto que, basicamente, é como aumentando o zoom da câmera. Tenho aqui um processo de ver isto em widescreen. Portanto, a ocupar o máximo possível do nosso ecrã. E temos aqui, também, uma ferramenta para visualizarmos este modelo 3D. Isto é espetacular quando estamos a trabalhar, portanto, a ver esta imagem num telemóvel. E colocamos dentro de uns óculos de visualização em 3D e conseguimos ver uma panorâmica 360 graus dentro destes mesmos óculos, portanto, utilizando essa tecnologia, portanto, que é extremamente simples, mas muito interessante. Vamos voltar ao nosso modelo e vamos voltar à nossa vista inicial. Portanto, temos esta vista inicial e agora vamos andar até lá ao fundo. Eu vou utilizar aqui a ferramenta Walk Mode. Vou andar até ao fundo da rua. Vou aqui utilizar a tecla W. E, quando chegar lá ao fundo, vou-me voltar novamente para trás. Não vou até mesmo até ao fundo, como foi há um bocado. E agora vou rodar a câmera. E vou ver aqui para trás. Cá está. Carrego agora na tecla Escape e estou a visualizar, portanto, o primeiro ponto. E agora vou clicar em Mais e ele criou-me uma segunda câmera. Portanto, temos a primeira câmera, que é esta, e a segunda câmera, que é esta. Vamos também criar uma panorama que é de 360 graus a partir da câmera 2. Portanto, é só carregar aqui em gravar. Ele pergunta-me se eu quero continuar. Digo que sim. E ele vai-me, então, gerar as imagens necessárias. E, imediatamente, abre no browser com a nova imagem. Sendo que ele foi buscar a imagem anterior. Portanto, não era propriamente a imagem que eu pretendia. Isto porquê? Porque eu passei a ter duas imagens. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, arranjar um processo de, estando na primeira imagem, passar para a segunda e da segunda para a primeira. Eu vou começar por clicar na primeira imagem. E, se repararem, aqui temos uma seta a apontar para cima. Portanto, se eu carregar nesta seta, ele vai-me estabelecer a ligação com a câmera 2. Portanto, eu clico aqui. Aparece-me aqui a câmera 2. E, agora, diz-me onde é que eu quero colocar o portal. O portal é o local onde eu vou carregar no ecrã para que, portanto, quando eu clicar nesse local, ele passa-me para a câmera 2. Eu vou clicar, precisamente, aqui. Posso já testar. Portanto, se eu carregar aqui, ele passa-me para a câmera 2. E, agora, vou fazer a mesma coisa na câmera 2 em relação à 1. Portanto, clico aqui. Vou ligar à câmera 1. E, imediatamente, ele cria-me, também, o portal, portanto, de um para o outro. Desculpa, está aqui. Estou aqui um bocadinho baralhado. É só carregar. E, imediatamente, ele cria. Vamos, agora, aqui, gravar outra vez a imagem panorâmica. Portanto, clico aqui no save. Ele vai criar das duas. E, imediatamente, vai-me abrir, também, o browser, novamente. Onde eu tenho, então, esta imagem panorâmica, 360 graus. Posso ver, de cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E, se repararem, ali, tenho esta seta, onde eu tenho ali, câmera 2. Se eu clicar lá, ele passa-me, imediatamente, para a câmera 2. E, agora, a partir daqui, também posso voltar para a câmera 1. Se eu clicar aqui nesta seta, portanto, ele volta-me a colocar ali, naquele local que estava anteriormente. Portanto, e, deste modo, eu consigo ter, mais possível, controle sobre aquilo que eu quero visualizar e controlar no espaço. Portanto, e eu posso adicionar quantas câmaras eu quiser. Posso recorrer, também, às vistas pré-gravadas. Reparem, nós estamos na panorâmica 360 graus. Mas, se eu vier aqui aos snapshots, eu tenho aqui as vistas pré-gravadas. Vamos, por exemplo, apontar aqui para um interior. Por exemplo, este que é que está. Não tenho nada lá dentro, mas vamos assumir. Vamos aqui, panorama 360 graus. Vamos clicar aqui em mais. Ele criou-me uma terceira câmera. E, agora, vamos outra vez à primeira. E vamos fazer a ligação com a câmera 3. E, agora, só tenho que indicar onde é que eu vou carregar para aparecer a câmera 3. Portanto, vamos clicar alguns aqui. E vamos, novamente, gravar. Ele vai-nos voltar a abrir, então, o browser, já com as novas imagens já gravadas. Esta imagem do interior é um bocadinho desinteressante. Peço desculpa. E, agora, já não me aparece uma seta só, mas aparecem duas no ecrã. Portanto, uma para soltar entre a câmera 1 e a câmera 2. A câmera 3 não aparece na câmera 1 porque eu tenho que adicionar manualmente. Mas, se eu clicar agora aqui na câmera 3, eu também consigo ver o interior desta habitação, por exemplo. E posso olhar cá para o exterior, estando dentro deste mesmo interior, apesar de não ter qualquer tipo de tratamento. Portanto, que era necessário fazer a esse meu. E, deste modo, conseguimos ter este efeito de 360 graus, que está muito em voga. E conseguimos ter uma visita virtual ao nosso modelo 3D, que podemos entregar ao nosso cliente. E dar-lhe uma experiência o mais interativa possível. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde vamos publicando quase diariamente novos vídeos. Não só sobre o Arcline XP Live, mas também sobre o SketchUp, o ZWK, ou o Arcline XP Professional DLT. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto